Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari. Hospital de olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Vamos agora para a primeira pergunta aqui. O consumo de sal em excesso pode ocasionar pedra no rim, pedra nos rins? Existem outras causas para o surgimento de pedras nos rins? Quem responde é o urologista Dr. Edmilson Long. Boa tarde Dr. Edmilson. Boa tarde Maíta. A pergunta é sobre se o excesso de sal causa cálculos renais, causa pedra nos rins. Essa pergunta que você está fazendo é muito importante a gente esclarecer para os seus espectadores. Toda vez que eu falo sobre pedra no rim, sobre cálculos nos rins para os pacientes, que é normal eles perguntarem para a gente, escuta, doutor, o que eu faço para evitar? Eu estou tendo uma crise a cada dois, três meses e eu preciso fazer alguma coisa para evitar. E a primeira coisa que eu fazia, agora eu não faço mais, mas eu tinha um livro aqui em cima da minha mesa, com umas 500 páginas só sobre cálculos nos rins. E eu falava para eles assim, escuta, eu já li esse livro inteiro. E a gente chega a uma conclusão que as causas de cálculo renal são obscuras, na maioria das vezes. 85%, 80%, 85% das vezes a formação de cálculos renais envolve aspectos hereditários, genéticos, climáticos, alterações ultraestruturais dos próprios rins. Então você não consegue simplesmente explicar como a causa a formação de cálculos renais. Os outros 15% são cálculos cuja formação são evitáveis. Por exemplo, o cálculo de ácido úrico. Então você consegue, com medidas dietéticas, com alguns medicamentos, você consegue diminuir a formação desses cálculos, mas são a minoria. Então, concluindo, o que eu peço para os pacientes fazer? Existem duas coisas que são objetivas e claras, e são cientificamente provadas, que você fazendo isso, você diminui a formação de cálculos. A primeira é bastante conhecida, que é você aumentar a hidratação, você tomar muito líquido. Principalmente nos meses que antecedem o verão e durante o verão, que é quando a gente desidrata mais e a urina fica mais concentrada, você corre o risco maior de formar cálculos renais. Então, a primeira, aumentar a hidratação. A segunda forma de evitar a formação de cálculos é exatamente essa pergunta que o teu espectador fez. Eu peço para diminuir o sal da comida. Por quê? Porque quando você come muito sal, o que acontece com o teu organismo? Teus rins entendem que o sangue fica muito concentrado, porque o corpo quer economizar água, para tentar diluir o seu sangue. Então, você deixa a tua urina mais concentrada e forma mais cálculos. Então, por isso que se você come uma dieta em excesso de sal, você acaba formando mais cálculos mesmo. Por quê? Porque a tua urina concentra mais. O rin tenta economizar água para compensar a quantidade de sal que você comeu. Então, essa pergunta tem sim relação das duas coisas. O excesso de sal pode sim causar cálculos renais. Tá bom? Obrigado. Obrigada pela participação, doutora Edmilson.